A autoridade local explica que evita a transmissão de covid-19, precisa cumprirmos as regras que estabelece onde o governo minimiza o vírus referendo à verdade. Para evitar a transmissão de covid-19, o presidente da autoridade do município Dili autoriza funcionários com o vírus do cemitério de Cacau Lidon, com a comunidade do movimento Iharatelarad. M able funds uma era e torne omega 3, considerando economicamente legalmente e com os prodigios também que sejam nós mesmoschos. Como é uma manufacture mechanic, o presidente daui do município, quando Wayne convince uns sind sin kroins? Quem sabe não funcionar vou fazer a transmissão de covid? Um dos países de rimais com o befésEEEE para observar um com o risco, um problema é por os participantes do município da comunidade do domínio e FIIs, eles depois colocam o mercado com a comunidade do município e entretenimento com os benefícios do Comitário de Cacau Lidon. provisoriamente para visitantes ira a nível é suco no nível a ler a tuba nível é saúdine a mim os laia que bit neve maga na tomba era na bar também a câmera comenda dele também presidente município atuvala nítica medida uma nessa venda que precisamos ir a carta a ida a oficial lida para presidente município a amila belé laos lá colabela consegue ralo belé halo a ver a nisso o tempo e presidência na presidência na presidência na presidência estuda no precisa reclamar de diaga a saída magnífica ele foi neve a amilius e am nem conferência persiané a foba ita pode ser na ilum para atuvela teto de dia para atenei ita hoto a mutu ori garante no hala prevenção ba itane alea no suco e usam essa mecanismo também o inhaudia autoridade local no kpk seis serviços a mutu co funcionário co verus ira atu controla nini a comunidade aldeia a refeira inclui cidadão sira ea bairro selo que ne behala o movimento maia a refeira abraham amaral jacinto fuka zemein